Amigos internautas, por meio de uma carta, o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, apela ao governo chinês para que interceda junto ao laboratório Sinopharm a compra de 30 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Interessante destacar que, na carta ao governo da China, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, diz que a campanha nacional de imunização corre risco de ser interrompida por falta de vacina. Cita o impacto da nova variante do novo coronavírus, a P1, defende a vacinação como principal estratégia e faz o pedido de ajuda para o fornecimento de doses. Observa-se, portanto, uma mudança radical no discurso do governo brasileiro, que antes desprezava outra vacina chinesa, a Coronavac, que o presidente Bolsonaro desdenhava, chamando-a de vacina. Ontem, o Brasil registrou um novo recorde de mortes na pandemia. 1.954, num período de 24 horas. Foi preciso 270 mil pessoas morrerem para que o governo brasileiro começasse a se dar conta que a pandemia não é só uma gripezinha. Importante ressaltar que o governo Bolsonaro é o responsável pelo Brasil ter ficado para trás na corrida pela vacinação. A questão é, quem vai responder por esse genocídio? Sigamos em frente com força e fé.